A CIDADE NO BRASIL O meu desejo é chamar sua atenção Eu não quero ser segunda opção Quando eu te beijo sem a sua reação Eu te levo pro meu quarto Eu puxo teu cabelo, você se entrega pra mim Um beijo no pescoço já tá em cima de mim E eu não paro porque eu sei que gosta sim Eu vou te deixar bem Eu sou aquele que conhece o teu ponto fraco Eu vou te enlouquecer a ponto de ter meu retrato Ficou o seu pedido, mas comigo não tem trato E se for, eu vou saber fazer no momento exato O meu desejo é chamar sua atenção Eu não quero ser segunda opção Quando eu te beijo sem a sua reação Eu te levo pro meu quarto Eu puxo teu cabelo, você se entrega pra mim Um beijo no pescoço já tá em cima E eu não paro porque eu sei que gosta sim Eu vou te deixar sem papo Eu sou aquele que conhece o teu ponto fraco Eu vou te enlouquecer a ponto de ter meu retrato Ficou o seu pedido, mas comigo não tem trato E se for, eu vou saber fazer no momento exato Eu sou aquele que conhece o teu ponto fraco Eu vou te enlouquecer a ponto fraco Eu vou te enlouquecer a ponto de ter meu retrato Ficou o seu pedido, mas comigo não tem trato E se for, eu vou saber fazer no momento exato O que que é isso aqui? Isso é fancete